Ele não quer sair de mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele quer que você vá embora Bate a porta do meu quarto E nunca mais tente Essa porta é abrir Ele não quer sair de mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele faz da vida para os meus brinquedos Que ficam com olhos vermelhos Tipo senhor, caranhejo e o guaxinim, mim, mim Mamãe, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme Diz que teu tic tac tem um efeito extra forte Que tu só levanta no amanhã por por a sorte Papai, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme Diz que eu tenho outras mamães Que tu esconde até da morte O teu nariz fica branquinho Usando algo que não pode Não pode não, não pode não, não pode não, não pode não Meu amigo Bob diz que é um menininho columbido E toda vez que se acende a luz do quarto fica espantado Por isso estou de secar com de vidro Bob diz que é um menininho columbido E toda vez que se acende a luz do quarto fica espantado Por isso ele mete o crucifixo Ele não quer sair de mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos Queima bíblias e outros santos E diz que nenhum querubim encostará em mim, 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 mim Ele não quer sair de mim, mim, mim Já achou sua morada aqui Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos Queima bíblias e outros santos E diz que nenhum querubim encostará em mim, mim, mim Ele em mim, mim Vamos lá e maus